Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Sicredi Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Sicredi Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Sicredi Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Diferente do divulgado na edição das 15 horas desta segunda-feira em nosso canal, o projeto de lei nº 033-2016 e a autoria do Poder Executivo Municipal, propondo autorização para que a Prefeitura de Itapes firme convênio com o Centro de Atendimento à Pessoa Idosa, o CAP, foi votado e aprovado na sessão do dia 31 de outubro. O projeto autoriza a Prefeitura a assinar o convênio e sanar um problema de ordem pública, gerado a partir das dificuldades financeiras enfrentadas pela entidade, que atualmente possui pendências de ordens fiscais e previdenciárias com a União, o que impede a emissão de certidão negativa de débitos. Nossa redação foi informada do erro pela presidente do Legislativo de Itapes e pedimos desculpas pelo nosso equívoco. Nossa redação entrou em contato com a presidente do CAP, que disse desconhecer a aprovação do projeto. Segundo a presidente, não houve nenhum contato com a entidade para que o convênio seja assinado, até o momento. A presidente disse ainda que a folha de pagamento referente ao mês de setembro ainda não foi paga na sua totalidade por falta de valor em caixa. E dez funcionários que trabalham na entidade ainda não receberam o total dos salários. Segundo a presidente, o repasse da Prefeitura atualmente seria de R$ 1.250,00, e o repasse do Governo Federal seria de R$ 1.460,00. Atualmente, a entidade atende 11 idosas que residem no CAP. Legenda Adriana Zanotto